Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos em frente à Prefeitura Municipal, onde neste momento está acontecendo um protesto, uma manifestação da Copacan, Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paraguaçu Paulista. Nós estamos aqui com os cooperados, a Leonice, a Presidente e a Maria, a Secretária, elas vão explicar para a gente um pouquinho a finalidade dessa manifestação. Então, Leonice, fala para a gente, o que a Copacan está exigindo hoje? Nós estamos exigindo o contrato emergencial, que é devido ao coronavírus, porque terminou o nosso contrato dia 19 de março e dali a sete meses nós estamos sem o pagamento do repasse da Prefeitura. Isso aí é um direito nosso, isso aí eles têm que pagar isso aí, porque nós só estamos cobrando o contrato emergencial, que isso aí devido ao coronavírus. Só que eles ficam batendo na tecla que vai renovar o contrato que seria para renovar só no ano que vem. Isso aí não, isso aí nós temos que esperar, nós só estamos exigindo o contrato emergencial. Só que não é isso que eles querem. Sendo que as documentações estão tudo certas, o que eles pediram eu trouxe. Inclusive, nós temos nosso advogado, faz tempo, nós temos ele, e ele está mexendo com as papeladas, ele sabe que está certo, nós trouxemos aqui. Nós só exigimos o contrato emergencial, que nós estamos com sete meses que a gente não recebe. E, Maria, explica para a gente um pouquinho, antes da gente entrar nesse assunto de contrato, o trabalho da Copacan em Paragosto Paulista. Quantos anos a Copacan atua e qual que é o trabalho que vocês desenvolvem no município? Bom, boa tarde, população. Então, o serviço que nós precisamos aqui, nós precisamos de coleta seletiva, entendeu? Para a população paraguaçuense, entendeu? Aí, nosso trabalho é fazer a coleta do material reciclável de casa a casa, entendeu? Está levando para a usina de reciclagem, lá a gente vai estar triando, fazendo a nossa triagem, separando o material com o material, depois a gente coloca, leva para pesar, aí a gente faz a nossa comercialização, que é vender o nosso material, que hoje é o que nós estamos sobrevivendo, entendeu? E quantos cooperados a Copacan conta atualmente? Nós estamos com 28 cooperados. Agora, Leonice, explica para a gente, voltando ao assunto do contrato, há alguns meses atrás, nós conversamos com a Prefeitura, com o Diretor de Meio Ambiente, ele disse que havia pendências em relação ao contrato da Copacan, e que esse contrato não poderia ser renovado, assim, sem antes passar por um processo, por conta de uma associação que também existe, que a Prefeitura precisa fazer esse processo, para que atenda aí todas as entidades que atuam nessa coleta. Existe mesmo alguma irregularidade? Explica para a gente, existe alguma pendência? Como é que vem sendo as conversas com a Prefeitura ao longo desse tempo? Não tem pendência nenhuma, porque o contrato, nós estamos exigindo um emergencial. O contrato definitivo é só o ano que vem, mas já está dando em andamento, nós estamos com o nosso advogado, ele está com o nosso documento tudo, com as papeladas. Então, eu não sei o porquê que eles não querem atender nós, sendo que é o contrato emergencial que a gente cobra hoje. O contrato que vai renovar é para o ano que vem, né? Nós queremos o contrato emergencial, ele sabe disso, só que ele quer o outro. O outro não vai ser agora, só o ano que vem. Nesse contrato emergencial, o que seria, quais seriam as reivindicações? Mas o que a Copacan gostaria que existisse nesse contrato? Esse contrato é para pagar, apesar do caminhão que a gente faz a coleta o mês inteiro. Que o caminhão pega a coleta, pesa, aí nós pega e traz aqui na Prefeitura. Então, ela está repassando essa verba para nós, entendeu? E, inclusive, não estão passando, porque nós estamos com sete meses que nós não estamos pegando sem repasse. E nós dependemos desse repasso, que tem muita gente aqui que está precisando. Leonice, só para a gente esclarecer, hoje, durante a entrevista a uma rádio da cidade, o diretor de meio ambiente afirmou que a Prefeitura está dando suporte à Copacan, que no que é possível e dentro da lei está oferecendo aí suporte, está atendendo vocês, as conversas estão sendo realizadas. Explica para a gente um pouquinho o respeito disso. O suporte que eles estão dando, que é o transporte, que leva os cooperados para a usina, para fazer a triagem e o caminhão que pega a coleta na rua e a energia. Mas antes não tinha isso. Eles ponharam isso aí agora, que eles estão dando, porque nós está sem um contrato, que o nosso contrato venceu. É isso que eles estão falando, isso aí agora. E dentro, você disse que o contrato de vocês venceu em março, não foi renovado até o momento, né? Por que vocês resolveram fazer hoje essa manifestação? Existe algum apelo político? Não, não tem apelo político, é só nós, né? Trabalhador aqui, igual você está vendo, as meninas da Copacan, não tem político nenhum envolvido com nós. A única coisa, nós está, é por nós mesmo, porque é nós que fazemos o nosso serviço, é nós que depende desse pagamento, porque nós está com o ENS aprazado, nós está precisando pagar. E ele fica, não sei o que está acontecendo, quem não quer pagar esse contrato emergencial. Bom, e hoje, exatamente nessa manifestação aí, qual seria a reivindicação? O que vocês esperam da Prefeitura hoje? Vocês querem que sejam chamados para uma conversa? Qual que é a reivindicação imediata da Copacan? Nós queríamos uma conversa, igual eu venho vindo, já vem tempo, que eu venho correndo atrás, querendo conversar, e ela não dá atenção para conversar com nós. Essa semana, ela procurou nós, ela foi na usina, conversou com nós, nós pedimos para ela, ela falou que ia ver as papeladas, nós falamos, dona Almira, não é o contrato que é para a senhora renovar, nós está criando um contrato emergencial, devido coronavírus. Aí ela falou, eu vou olhar. Aí eu vim aqui para conversar com o diretor do meio ambiente, que é o Sérgio. Quando eu cheguei aqui, ele não estava. Ele saiu, e ele me ligou pedindo para mim vir, eu vim. Eu estou a semana inteira atrás, junto com eles. Eles me ligam, pedem para mim vir, eu venho, chega aqui nada. Não tem como nem andar atrás mais, porque eles não atendem a gente. Eu queria, pelo menos, que ela viesse aqui conversar com nós. Dá um parecer, mas não vem. Então, nós conversamos com a Leonice, com a Maria, mais alguma coisa? Maria, o que você gostaria de falar? Aí eu tenho que acrescentar alguma coisa, sim. Por quê? O Sérgio, na entrevista que ele deu lá, ele está alegando que está faltando notas. No clube visível, a gente está com o nosso advogado, já foi para o jurídico, já está tudo ok. Eu não sei o porquê que ele está apoiando isso aí, prestação de conta, que já foi feito, já está tudo organizado. O que nós queremos, no momento, hoje, aqui, porque é igual você perguntou. Se faz tempo, se é hoje que a gente criou isso aqui, a gente criou isso hoje, por quê? Porque faz meses que a gente vem atrás pedindo, implorando. Ó, hoje teve até uma cooperada que chegou a chorar aqui, entendeu? Está até no vídeo aí. Por quê? A gente está para lá e para cá pedindo, vem nessa prefeitura. Tem hora que a gente é bem recebido, tem hora que vira as costas, entendeu? Não é bem recebido, entendeu? Então, a gente já preparou tudo, está tudo certinho, não tem o porquê. E nesse momento agora, dia 19 de março, venceu o nosso contrato de licitação. O que aconteceu? Dia 20 de março, já era patentado com o contrato emergencial devido ao Covid-19, entendeu? E não foi feito, entendeu? E também a prestação, pelo pagamento da prestação do nosso serviço durante esses meses. E de lá do dia 1 do 4, 1 do 4 de 2020 até 29 do 10 de 2020, entendeu? A gente tem que ter o valor, entendeu? Das notas, das notas que foram levadas. Então, nesse momento que a gente quer que a prefeitura, entendeu? Faça o nosso contrato emergencial, assina o contrato emergencial para nós, entendeu? E também faça o pagamento da prestação de serviço, desse período, do mês de abril até mês 10, entendeu? Então, o que a gente quer é isso, porque nós estamos com o nosso NPS há sete meses em atraso, entendeu? Então, nós estamos aí passando necessidade, só não está passando mais devido ao auxílio, que agora baixou e também uma cesta básica que a gente recebe. Não é nem daqui, é de ir para o dente, entendeu? Então, igual tivemos uma pessoa aí falando que nós estamos mentindo. Aqui nós trabalhamos a clara, não tem partido político nenhum atrás de nós, entendeu? Falaram que nós estamos sendo manipulados por partido político, nós não temos, entendeu? Não tem rabo preso com ninguém, então nós estamos reivindicando isso aí, entendeu? Mas, então, eu estou com esse papel que está protocolado, que é o pagamento que eles teriam que fazer para nós. Então, a gente está esperando, é 84 mil. Como que a gente não tem esse documento? Nós já protocolou tudo certinho, está aí. Só falta o quê? Ela assinar para nós podermos receber esse pagamento. E é esse que eles não estão querendo acertar, é esse pagamento que eu estou aqui na mão, que é 84 mil. Seria referente a quê, esses 84 mil? Esse é a pesagem do caminhão, que nós trabalhamos o mês inteiro, que é sete meses isso aqui, que nós estamos sem o pagamento. Desde quando rompeu o contrato, que a gente está pedindo agora esse contrato emergencial, aí nós foi, está protocolado tudo certinho, e a gente só está esperando isso. Ela tem que assinar para ela poder pagar esse pagamento para nós. Agora, como é que vai fazer? Não vai entender, que ele não caminharia o papel ali. Está aí, nós conversamos com a Leonice, com a Dona Maria, elas que são cooperadas da Copacan, que está hoje realizando um protesto, uma manifestação aqui em frente à Prefeitura, em Paraguaçu Paulista, pedindo aí para serem ouvidas. Nós vamos tentar falar com a Prefeitura Municipal a respeito disso, e voltamos em breve, a qualquer momento, com mais informações.